E aí, colegas, beleza? Aqui é a GeoGames, vamos lá para Stave of the Cage. Mano, é o seguinte, hein? A gente tá com o Richard agora, Spacer, Morrison e Machadinho. E qual que é a ideia de hoje aqui? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Não sei o que a gente vai fazer. Não sei o que a gente vai fazer. É o seguinte, um dos inscritos pediu para mim estar fazendo algumas missões aqui. A gente tá precisando fazer missões mesmo. Então eu vou escolher uma missão aqui para a gente estar fazendo, cara. Eu vou vir nessa aqui, ó. Nessa aqui de baixo, aqui, ó. Esclave dos parasitas. Remédios, por favor. O cara quer remédio. Vamos levar remédio para eles, então? Então vamos lá, mano. Acho que eu já vou pegar um saco de remédio que tem aqui no estoque. E já vou levar para os caras lá. Vamos que vamos? Então, ó. Se inscreve no canal, deixa o seu like e comenta. E vem comigo depois da vinheta. Tá aí, colegas. Ó. Eu vou pegar um saco aqui, mano. Eu vou, eu vou, eu vou, peraí. Eu vou escolher, eu vou escolher outro aqui porque a Marissão tá... Eu vou com o Space, mano. Eu vou com o Space. Olha a mochilinha do Space, velho. Mochilinha com seis bagulhos só, mano. Vamos ver o que que ele tem no inventário dele. Pô, não tem nada também, cara. Seu pobre. Vamos vir aqui, ó. Abre aqui. Vamos pegar. Vamos trocar de bolsa primeiro. Ó. Como você, quando você pegar um personagem, o que você tem que fazer? A primeira coisa que você tem que fazer quando você pegar um personagem no State of the Cage, ó. É o seguinte. Vocês venham, vocês venham. Eu gosto de vir sempre aqui, ó. Você vem aqui, ó. No último bolsa. Sempre anda com uma bolsa maior, tá vendo, ó. Uma bolsa com oito, ó. Tem o peso, tá ligado, ó. 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 Quatro libras, doze libras. Tá vendo? Assim vai. Então eu vou com aquela bolsa ali mesmo, cara. E vou... Vamos guardar essa daqui. Você aperta o X aqui. Peraí, peraí. Peraí. Ah, é. Guarda o X. Não, mano. Volta aqui, caramba. Porque, ó. Ó, ó. Aqui, peraí. Ah, caramba. Eu esqueço equipar, mano. Aí eu confundo os botões do Playstation, cara. Vamos lá, ó. Como você vai fazer quando você pegar um primeiro personagem? Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer é colocar uma mochila. Você vai ver que tem várias mochilas aqui, ó. Ó, oito libras. Doze libras. Doze... Assim vai. Eu vou colocar aqui, ó. Pronto. Olha lá, ó. Abriu espaço pra oito inventário. Bolso. O que você vai colocar no bolso? No bolso é uma arma pequena. Tá ligado? Eu vou colocar essa daqui, mano, ó. Essa aqui. Cadê a bala dela? E vou colocar... Eu não ando com muita munição, ó. Quarenta. Tá boa demais. Vamos ver. Agora eu vou pegar uma arma grande, cara. Eu vou pegar uma arma grande aqui. Eu vou pegar essa metra... Ó, essa aqui tem mira, cara. Tem mira e silenciador, ó. Eu vou pegar ela, cara. Peraí. Deixa eu apertar aqui. Aí. Só preciso ver se... Eu só preciso ver se ela tem... Se tem munição pra ela. Peraí. Ó, só tem 72, só. Cara, até que eu tenho bastante munição aqui, cara. Pronto. Peguei, então, ó. Peguei uma arma de bolso pequeno. Peguei uma metralhadora. Peguei a munição pra cada arma. E peguei uma bolsa maior. Agora é o seguinte. Uma coisa que eu gosto de andar também é isso aqui, quer ver, ó. Ó, isso aqui, ó. É uma bandagem. E isso aqui pra ele correr mais rápido. Três de cada, ó. Já era. Tá bom demais. Aí você fica com espaço pra carregar... É... Seis coisas ali, ó. Tá bom demais. Vambora. Tem a bagagem do carro ainda. Então, vamos lá, Space. Vamos lá fazer a missãozinha lá. Ô, 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 ô. Vamos pegar ali o saco. Onde que é mesmo? Ah, não, não, não é aqui. Aqui é onde dorme. É a enfermaria. Onde que tá o bagulho, cara? Ô, cara, tem um espaço aqui que é um... O que é aqui? Ah, não. Isso aqui é outra coisa. Embora. Onde que tá o saco? É mais fácil vir aqui, ó. Pera aí. Vem aqui na base, ó. Aqui. Aí vou vir aqui. Que, que, que... Aqui, ó. Aqui, ó. Depósito. Saco. Remédio. Ih, não dá pra pegar, não. Por quê? Quantos remédios a gente tem? 23, pô. Ah, vou procurar remédio, cara. Vambora. Não há, Space. Estamos muito preguiçoso, velho. Vamos ver o... Vamos ver o Space em ação. Eu acho que eu vou com o carro pequeno, hein. Ou vamos com o vagabundo de novo. Eu vou com o carro pequeno, cara. Ele tá bom, ó. É que o bagageiro dele também não cabe nada. Eu quero fazer uma limpa lá. Vambora. Vamos conversar com eles primeiro, que eu sei que eles vão pedir remédio. Vamos lá. Ó, tem um gordão ali, cara. Parece um caminhão pra virar. Eu fiquei de olho no... Boca aberta ali, ó. O negócio tá pra lá, ó. Esse carro é mais rápido do que as caminhonetes. Bom. Bom bom. Vou botar por aqui, cara. Ah, já tá bem feio, parceiro. Ah, já tá bem feio. Eu sempre confundo essas ruas aqui. Olha o poste, cara. Vai, vambora. Onde tá essa casa? Acho que tá em alguma rua ali, ó. Ah, tem uma rua ali, ó. Aqui, ó. Vamos ver o que eles querem. Eu já tinha vindo aqui, cara. Eu já vim aqui, já. Eu já vim aqui, vamos ver. Vamos ver. Ó, eu... Ó, olha. Eu sei que não somos exatamente amigos, mas precisamos desesperadamente de um remédio. Pode me ajudar? Eu não tenho, mas vou tentar encontrar um pouco. Tá, vamos tentar encontrar um remédio pra ela, cara. Aonde ela vai encontrar um remédio pra ela? Aonde? Aonde? Fala pra mim. Aonde? Onde? Deve ter algum lugar aqui, cara. Ó, o que é isso aqui? É a farmácia? Não, é a loja de arma. Tem tanto lugar aqui, ó. Ó, tem um carro aqui. Será que eu acho aqui, cara? Aqui, ó. Eu acho que esse aqui é, ó. Local. Saúl, suíno e bovino, né? Coisa de comida. Café. Não, vai ter que achar. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, cara. Pera aí. Eu vou chamar... Conselho médico. Recurso. Nossa, eu preciso de um recurso. Vamos ver. Eles vão dar informação aonde que tem. Deixa eu ver. Nossa, mano. Aonde ele mandou? Aonde que mandou o remédio, cara? Lá longe. E aqui é cheio de peste vermelha, ó. Aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Aqui e ali, ó. Cheio de peste vermelha. Bom, é o seguinte, colegas. O que eu vou fazer? Eu vou até lá pegar esse saco de remédio e depois eu trago aqui pra eles aqui. Beleza? Então, eu vou tá fechando o vídeo e espero vocês no próximo episódio. Será que o Space vai conseguir pegar o remédio e trazer pra eles aqui? É o que nós vamos ver no próximo capítulo. Beleza? Vou ficando por aqui. Se inscreve no canal. Deixa o seu like. Comenta. Até a próxima. Fui. É o que nós vamos ver no próximo capítulo. O que é isso?